Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai de janeiro até março, estamos estudando o livro dos Salmos. O assunto da semana é Espere no Senhor. E o tema de hoje é A Alegria Vem de Manhã. Em toda a Bíblia, mas especialmente nos Salmos, amanhã é tipicamente o momento em que se espera a redenção. Amanhã revela o favor divino, que põe fim à longa noite de angústia, está no Salmo 130, versos 5 e 6. A libertação de Deus reverte a escuridão da morte, Salmo 143, versos 3. Em luz de uma nova manhã, Salmo 143, versos 8. E nos tira do abismo, Salmo 143, versos 7. Para um caminho reto e seguro, Salmo 143, versos 10. Foi numa manhã, a manhã da ressurreição, que Jesus abriu o caminho para a manhã eterna da salvação para os crentes. Os discípulos experimentaram a promessa do Salmo 30, versos 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quando encontraram o Senhor ressuscitado. A graça de Deus transforma nosso choro em alegria, Salmo 30, versos 5 e 7. Assim como a estrela da manhã anuncia o nascimento de um novo dia, a fé anuncia a nova realidade da vida eterna dos fiéis. Segundo a Pedro 1, 19. Jesus é chamado de a brilhante estrela da manhã, Apocalipse 22, 16. Que aguardamos, pois Jesus estabelecerá seu reino, no qual não haverá mais noite, mal nem morte, Apocalipse 21, de 1 a 8 e Apocalipse 2. Mais do que qualquer coisa, é isso que esperamos no Senhor, e certamente a espera vale a pena. Sobre a tumba aberta de José, Cristo proclamou vitorioso, Eu sou a ressurreição e a vida. Essas palavras só podiam ser pronunciadas pela divindade. Todos os seres criados vivem pela vontade e poder de Deus. Somente aquele que é um com Deus podia dizer, Tenho autoridade para entregar a vida e também para reavê-la, João 10, 18. Cristo possuía o poder de quebrar as algemas da morte, e Ele fez isso com o Seu divino poder. Estamos vivendo a última noite deste mundo. Densas trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. A luz da glória de Jesus iluminará a terra como faz o sol ao meio-dia. Devemos estar alertas. As últimas provações são fortes, mas Jesus disse, Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, verso 13. Logo veremos Jesus. Logo estaremos no lar. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.